Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim! Olha só, gente, eu me encontro aqui no Moda Cente Santa Cruz, eu estou aqui no setor verde. Eu vim até aqui a Tauane Modas, certo, gente? Eles trabalham aqui com uma coleção incrível em vestidos, gente. Mercadoria com alta qualidade e com menor preço. Vocês vão encontrar vários modelos de vestido, tem vestido longos, tem midi. Olha só, gente, eles trabalham com mais de 30 modelos de vestido, mais de 30 modelos de vestido. O preço é incrível, gente, incrível. Eles têm um preço a partir de R$ 23,00, a partir de R$ 23,00 até R$ 38,00. Olha que bom, gente. O maior preço é R$ 38,00. A partir de R$ 23,00 vocês já vão encontrar. Vamos mostrar aqui os modelinhos que estão expostos para vocês. Gente, é muito linda a mercadoria dele. Lindo os vestidos, tem estampado, tem liso, tem muitos modelos, são mais de 30 modelos. Olha só esse modelinho, ó. Com gola, com alastano, que está super em alta, né? E essa manguinha, gente, que nunca sai de moda, está super em alta. Com faixazinha, com babado, muito linda. Olha só esse outro modelo aqui, está um show. Aqui vocês vão encontrar muitos vestidos aí já para final de ano. Muita mercadoria e sempre eles estão com novidades em modelos aqui. Vocês sempre entrando em contato com eles, sempre eles estão atualizando o cartálico com o modelo. Sempre eles estão com novidades em modelos, gente. É um modelo mais lindo que o outro, que a gente pira e não sabe qual que vai pegar. Estampado, liso, longo, midi, mais de 30 modelos. A partir de R$ 20,00 até R$ 38,00 ele tem vestido, certo? Olha só que lindo. Lembrando para vocês que eles são 100% viscosos. Todos os vestidos, eles estão no 100% viscosos, certo? E lembrando para vocês também que eles vestem um tamanho único, gente. Muita gente me perguntando se eles são um tamanho único. Sim, gente, eles são um tamanho único. A maioria aqui veste até um 44. Por quê? Eles têm elasticidade, a maioria tem alastano que estica bem, né? Olha só esse modelo, que fofo por isso, gente. Está muito lindo, tem com o modelo e o ciganinho, ombro a ombro. São mais de 30 modelos, né? Então tem vários modelos. Eles vão mostrar para vocês os modelos disponíveis no cartálico, certo? Porque são vários e vários modelos. Liso, estampado, de listra. Olha que lindo eles. Tem para todos os gostos aqui. É para vocês entrarem em contato, adquirir os de vocês, destocar a loja, porque está muito bom o preço. Olha só, a partir de R$ 20,00 vocês já vão encontrar. Até R$ 38,00 vocês vão encontrar aqui vestido. Olha que lindo, no 100% viscose. Forradinho aqui, ó, gente. Não fica transparente. Muito boa a mercadoria dele. Agora para o verão, para a final de ano, vocês vão aí estar pronto a atender o cliente de vocês, né? Levando para a loja de vocês. Uma mercadoria de alta qualidade, que com certeza que vocês vão comprar. Vocês vão comprar e vão voltar a comprar, porque a mercadoria dele é muito boa. E aqui a entrega é garantida, certo? Olha só, gente. E o bom, porque aqui a novidade é porque eles estão com taxa fixa, certo? Aqui vocês vão pagar taxa fixa no Correios. Até 50 peças, vocês só vão pagar R$ 80,00, né? De frete, né? Porque ele vai ter... Taxa fixa, certo? Até 50 peças, R$ 80,00, para qualquer lugar do país, certo? Vocês vão adquirir aí. Então, está muito bom, gente. É para vocês correm, adquirirem. E ele faz entrega também em Correios, né? Como a gente falou. E também via Sedex, né? Que é, certo? O Correios dele já são Sedex, certo? Com taxa fixa. Até 50 peças, você só vai pagar R$ 80,00. Olha que ótimo. Muito bom. E faz envio também através de excursões, transportadoras, via aéreo. Aí, quem diz, é o cliente, certo? Então, vamos entrar em contato. Eu vou deixar os apps de venda. Vou deixar as vendas presenciais aqui, o endereço para quem está vindo também. Vim fazer uma visita até a Tauane Modas. Olha só, gente. Para entrega em Correios, são a partir de 15 peças. Para as excursões, são a partir de 12 peças, está certo? Essa é a quantidade de entrega a partir de 12 peças em excursões. A partir de 15 peças, ele vai entregar nos Correios, né? E o bom, porque essa novidade taxa fixa, né, gente? Até 50 peças, você só vai pagar R$ 80,00 aí via Sedex, aqui com a Tauane Modas. Olha só, gente. E aqui está o cartãozinho, Tauane Modas, femininas. As apps para contato, 819-9361-1293, 819-8289-2279. O estragan é arroba Tauane Modas, a derline, certo? Com vendas presenciais aqui no setor azul, eles têm a Rua F, Box 111. E no setor verde, Rua L, Box 106, são esses dois endereços. Para quem está vindo aqui, venha fazer uma visita. Para quem compra à distância, entre em contato com eles através desses dois WhatsApp, certo? Sempre prontem a atender aqui o cliente. E sigam lá no Istra, sempre estão postando as novidades para lá também. Olha só, gente. E o bom aqui, porque com a Tauane Modas, a entrega é garantida, né? A gente está mostrando aqui os pacotes de entrega, que eles fazem as entregas tudo certinho. Muitos clientes aqui, tudo comprando, mandam a mercadoria. Então, vocês ainda que não fizeram suas compras, entrem em contato. Garantar de vocês, destoque a loja, porque está muito bons preços. E aqui você vai comprar diretamente com o fabricante, tá bom? E eles entregam tudo certinho. A entrega é garantida, tá vendo? Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Vem aqui também fazer uma visita, certo? Aqui até a Tauane Modas. Para quem está vindo aqui, venha fazer uma visita. Para quem comprar à distância, venha fazer o seu pedido através dos atos que a gente mostrou. Sigam no Istra, tá certo? Ficam todos com Deus. Boas compras para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.